E aí pessoal, beleza? Volta aqui com mais um vídeo de Ritmo Absolution. E antes de mais nada, se você não viu a história contada de Ritmo Absolution, vai estar aí no card para vocês clicarem, beleza? Na descrição do vídeo também vai ter o link para a reprodução das histórias contadas, e lá você vai poder ver todos os vídeos de todos os Ritmo, até o momento, beleza? De todas as histórias contadas, até o momento. E também tem vários outros jogos, beleza? Fique lá à vontade. E vamos lá dar continuidade ao detonado. E lembrando, esse detonado é no modo Purse, pegando todas as evidências, sem nocautiar ninguém, e sem trocar de roupa. E bora lá, a missão de hoje é bem simples, cara, bem simples mesmo. Essa aqui, ó, presente de Birdie. E bora lá, modo Purse, ó, loja de armas, modo Purse, purista, e let's go! Sir, I think you need to see this. Sir, you really need to see this. What? It's a gift. From an old connection. It's been off the grid for a couple of years now. Codename Birdie. Haha, we codenamed a guy Birdie, no wonder he went off the grid. Per gustado. Forty-seven. ...I'll be damned. Givre o burdenado em que ele quer. E encontre 47 com o custo. A CIDADE NO BRASIL 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 chuva até. Bom, nem precisou. Vamos dar uma rolada aqui mesmo. Se o guarda não tivesse saído se o guarda não tivesse saído você tem que tacar o ferro lá, tá? Mas como ele saiu dá nada não. Evita problemas. O cofre vai estar bem aqui, ó. Vamos abrir ele. Tem que ser rápido, tá? Porque o velho vai vir pra cá. Abre o cofre. A chave vai estar bem aqui. E agora, meu parceiro? Só vazar. Já era, tá? Acabou a missão. Beleza, aqui tem um desafio dos patinhos. Se você atirar em todos os patinhos ali, você vai desbloquear um desafio, ó. Vai, fião. É foda. É foda, precisando do Playstation 4, tá? Estou estranhando aqui. Cadê? Desafios. Ah, é. É um desafio aqui, cara. Cadê? Do patinho. Tá pra baixo, eu acho. Aqui, ó. Caça ao pato. Se você destruir todos os patinhos, ó. Você consegue esse desafio aqui, beleza? Enfim, ó. É, aqui tem várias armas espalhadas pelo cenário, tá? Se você quiser pegar todas elas, pra poder cumprir lá o esquemão, você pega, tá? Só sai fazendo a recolha aí. Mas isso não me interessa. O que me interessa é a minha arma. E ela tá bem aqui, ó. Cadê a minha arma? Arma! Aqui, ó. Já era, tá? Acabou. E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Então é isso aí pessoal, como vocês viram, eu dei uma surra nessa mulher aí, acabei com ela, fui bem melhor que ela no teste. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, foi bem curtinho, mas a missão também é bem simples e fácil. Aí é só você fazendo os desafios, pegando as armas para poder aumentar a sua pontuação. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o like aí para me ajudar. E se você quiser ver a história contada, lembrando que a história contada é de Ritman, descrição do vídeo, beleza? Aí vai ter a lista de reprodução, você vai poder ver todas as histórias contadas de todos os jogos do Ritman até o momento. Então é isso aí, vou ficando por aqui, fui e até mais. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti